O governo se soube outro restaurante na Beharia, Tassi Ibon, bem-heira, lei a licença. Ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, declara que o governo se tolera a comunidade da Beharia, restaurante e Tassi Ibon, bem-heira, lei a licença, os siteiras na propriedade. Também o governo se for orientação onde sobe o restaurante de Hiraknebeharia, Tassi Ibon, também considera a cidade dele. Agora, o estado de Hiraknebeharia tem uma aia, que estava na fatia. E regras-maquidaneia, se eu estou a cara dele nessa cidade, o estado de Hiraknebeharia, o estado de Hiraknebeharia tem que ir a licença. Primeiro tem que ir a licença de admissão municipal dele, tem que ir a licença de terras de propriedade, e por um lado, que ele não se for atingir. Não, 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 é, não, 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 mas se sair de ter a licença de ter uma aia, tem que ir a autorização. Mas a autorização, a gente vai ler. O decreto da Lei nº 12.0 para a Rihon Rua Ualo, artigo 1, com a baorinhação e zene na limpeza pública, nº Rua, a linha F, bando atual instalação que construiu uma e a fato em público, mas que o estatuto provisório. Vito Silva, Celina Lopes, XMN.